MC Gui afirma que vai conversar com Milady sobre Rico, precisa se impor, disse o MC Gui, MC Gui que está incomodado com essa aproximação de Milady e Rico, nem é uma aproximação tão assim, na verdade eles não se davam e agora eles pelo menos estão trocando ideias, mas não existe jogo ali entre Rico e Milady nem nada do tipo, eles não combinam votos, eles não fazem jogo, mas convivem ali, fazem o almoço juntos, é basicamente isso. E a imunidade que ele deu para Milady, volta a dizer, na última roça, não foi para proteger a Milady, sim para mandar a Stephanie para a roça. MC Gui está chateado com as atitudes de Milady após o Rico Melquia de salvá-la na 8ª roça da Fazenda 13. Na madrugada de hoje, na área externa da sede, o funkeiro MC Gui afirmou que vai conversar com a ex de Mulher Safadão. Ó, eu vou conversar com ela quando tiver a oportunidade, iniciou o MC Gui após escutar de Gui Araújo que Milady é submissa a Bill Araújo. Ó, o funkeiro detonou a postura de Milady em manter uma amizade com Rico depois de todas as tretas que os dois se envolveram. Ó, ele salvou a Milady, mas ele sempre falou mal da Milady, sempre, sempre. Eu vou falar para ela, você como mulher deveria se impor, porque depois de tudo que ele falou, você tratar ele como ele te trata, vocês dois, vocês dois são dois caras de pau. Um que só fala coisas erradas, um que só fala merda, que mente, que é manipulador, e você, que se faz de cínica aqui. Vou falar, quero que se exploda, vou começar, porque comigo foi igual. Eu fui lá, falei um monte de bosta dela no dia da roça dela, e chegou aqui, ela me tratou como se eu tivesse falado bem, como se tudo tivesse o país das maravilhas. Declarou o MC Gui revoltado. Quero ver se o MC Gui vai falar com a Milady. Será que ele vai chegar para a Milady e esculhambar a Milady desse jeito? O MC Gui? O mesmo que falou também que batia no peito que ia para a roça com o Rico, quando teve a oportunidade de ir para a roça com o Rico, correu? Será que ele vai falar alguma coisa? Quero ver da parte do MC Gui, ele fazer isso, né? Daiane, que estava escutando o desabafo do funkeiro, concordou. Muito. Gui também concordou, lembrando das críticas que o MC Gui sofreu com a aproximação de Rico. Como você meteram o pau. Tá falando aqui do... E de fato, né, gente? Assim, eu não tô vendo Milady e Rico próximos. Eles estão próximos ali dentro do jogo? Eu não sei, vamos ver. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma